A gente viu aí na reportagem eles falando sobre os juros, né? Então qual que foi o benefício, a vantagem para quem compareceu a feira? A feira, nós disponibilizamos para esta feira uma taxa diferenciada, uma taxa de 8,4 que é considerada pelo Banco do Brasil a melhor condição de financiamento disponível hoje pela instituição. Tá certo. Nélio, agora a gente vê uma feira desse tamanho, isso demonstra o centro imobiliário que o Moarama já se tornou? Sim, olha, Lisandra, é interessante como que a gente observa a partir de um contágio que aconteceu a partir do Minha Casa Minha Vida, que até pouco tempo era o que movimentava basicamente o interesse por esse tipo de financiamento. Mas hoje nós já temos uma grande parcela de todos os setores, de imóveis de todos os preços que acabam se interessando para o financiamento. É muito interessante isso. São pessoas que querem passar para um apartamento maior, ou até o contrário, as famílias vão diminuindo, querem passar para uma outra unidade menor. Enfim, há uma troca muito intensa e nós estamos observando que a melhor opção realmente é a de fazer uso desse tipo de recurso. Por quê? Ainda mais, como foi anunciado, como foi dito pelo Sérgio Versesi, as taxas estão muito interessantes. Outro ponto interessante também é que os valores que são colocados em financiamento são verdadeiros, de mercado. Isso dá uma sustentação, credibilidade para o sistema. E nós, do sistema de venda rápida, das imobiliárias, nós já julgamos hoje, talvez, a melhor alavanca para fazer com que esse mercado funcione bem. Inclusive, a gente estava ali na reportagem, um pai que estava dando um negócio para a filha. Então, como que foram os negócios? Dá para fazer já um balanço dos negócios desse final de semana? Sim, aproximadamente 12 milhões e meio de negócios simulados. E desse total, nós teremos aí um grande percentual transformado efetivamente em financiamento. É a realização de sonhos. E o mais importante é que o recurso que é colocado na construção civil, através do financiamento imobiliário, ele é um recurso que irriga toda a economia, se transformando em salários, em consumo, no comércio, na indústria. Ou seja, o financiamento imobiliário, ele acaba atingindo direta e indiretamente toda a economia local, causando um benefício para todos os segmentos. E novas feiras como esta vão continuar, vão prosseguir? Como que está aí a programação? Sim, a nossa parceria aqui foi considerada de grande sucesso. De parte do Banco do Brasil, nós realizaremos uma nova feira, já no segundo semestre deste ano ainda, e vamos contar com o Sistema Venda Rápida e as nossas imobiliárias parceiras. Inclusive, tem a feira do Sistema de Vendas Rápidas, né, Nélio? Nós já víamos fazendo, já tínhamos realizado com a Caixa Econômica Federal, essa é a primeira vez com o Banco do Brasil. Teve uma diferença, desta vez nós fizemos lá nas instalações do Banco do Brasil. Nós já fomos em busca das pessoas, da avaliação de cada imobiliária, eles gostaram, acharam que foi bastante interessante aquele modelo, e ali foi até confortável, né, as pessoas conseguiram encontrar com facilidade. Eu acredito que tem tudo para crescer, para que a gente faça outras com muito mais movimentação ainda. Com certeza, e com juros mais baixos ainda. Com o que tiver disponível no mercado. O que eu vejo melhor no mercado é o que nós vamos apresentar. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês.